O governo também investe em educação. Hoje existem 34 IEMAs em funcionamento. Alguns oriundos da gestão do governador Flávio Dino e outros que já foram implantados pelo governador Brandão. Mas agora, só esse ano, presidente Irassema, serão mais 15 unidades. E uma eu tive a felicidade de que o governador anunciasse que vai ser implantado na minha cidade de Grajaú. Então, 15 unidades do IEMA a serem implantadas no decorrer desse ano. Escola de tempo integral, 95 em funcionamento. Algumas oriundos do governo Flávio Dino e outras agora já do governo Brandão. Mas vão chegar a 190. Ou seja, a capacidade das escolas de tempo integral vai dobrar. E detalhe, deputado Soldado Leite, escolas de tempo integral indígenas. Para garantir que os nossos povos originários tenham o mesmo acesso à educação de qualidade que os não indígenas têm. Só na minha região vai ser implantada uma aldeia na terra indígena Canabrava, na terra indígena Bacurizinho e na terra indígena dos Cricatis. Só na minha região, três escolas em tempo integral indígenas. Para atender nossos irmãos indígenas, para que eles também tenham igualdade de oportunidade. O IEMA, expansão dos campi, sendo feito em todo o Estado. Mas a UEMA não tem se restringido a isso. A UEMA tem que criar estratégias para que o ensino universitário chegue de fato a todos os cantos do Maranhão. E tem feito isso por conta do ensino remoto. Por meio de cursos não presenciais que estão levando a UEMA, de fato, a todos os cantos do Estado do Maranhão. Essa semana, inclusive, na segunda-feira, eu estive no Palácio Henrique de Larroque, em que foi anunciada a ampliação do programa de formação de educadores. Era de 22 municípios, deputado Rafael. Agora vão subir para 50. 3 mil vagas para garantir formação para os nossos educadores em 13 licenciaturas. E, como eu falei, não são cursos apenas presenciais, são cursos também à distância. Para que nossos alunos, independentemente do município em que eles estejam residindo, eles tenham condição de ter um ensino de qualidade. E o reflexo, senhoras e deputadas, senhoras e deputadas, de todo esse trabalho, é que a universidade está cumprindo o seu papel social. 77% das vagas, deputado Rafael, são ocupadas por alunos oriundos da rede pública. Ou seja, a nossa universidade pública, pública, gratuita e de qualidade, deputado Iglesias, está servindo a quem mais precisa, aos nossos alunos da rede pública.